E olha vocês que estão muito bem com mais um vídeo, dessa vez eu vendo pra vocês o que vocês mais me pediram Zaya, AD Carry pros senhores na bot lane Vamos aqui com as runas, precisão e inspiração, ritmo fatal, triunfo, lenda, linhagem, golpe de misericórdia Na parte de inspiração, vamos com calçados mágicos, entrega de biscoitos, nas 3 menores velocidade de ataque, força adaptativa E MR ou armadura, dependendo aí de como for sua lane Se o suporte inimigo for um suporte AP que dá muito pouco, pega MR Se for um suporte AD ou não for um suporte que dá dano mágico, você vai de armadura, demorou? Zaya é um dos melhores AD Carries do pet, juntamente com a Kai'Sa, tranquilo? Então eu vou cortar o vídeo aqui, a gente volta E começou rapaziada, aquela kiwi infelizmente foi dodge dos caras, então a gente tá numa kiwi diferente Vou começar com Doran, Spot e Trinket Nós estamos contra uma lane de Ezreal com Karma Então optei por vir com a runa de MR, tá? E provavelmente nosso último item fechando a build, se o jogo chegar até lá, vai ser uma mal-morte com o item defensivo, tranquilo? Salve Fenix, e aí? Já vamos preparar aqui e a gente vai tomar uns ganks aí desse Sara, certeza Suave Bom, Zaya tá no God Tier nesse patch atual É ela, a Kai'Sa e eu não lembro qual que é o outro, rapaziada Mas ela tá junto com a Kai'Sa ali, já trouxe vídeo de Kai'Sa Se vocês não viram, mano, sensacional, tá muito forte Aproveitem E a gente tá numa lane aqui com um suporte que é o Rakan A Zaya com o Rakan faz uma lane mais forte ainda Então, mano, sensacional Problema, a lane deles é de poke, mano, é muito chato de jogar contra Ezreal e Karma É um combinho bem chato de poke que eles têm Mas vamos nessa Deixa eu começar com o nosso Qzinho E não esquece de deixar seu like, beleza? Se você é novo canal e não tá inscrito ainda, se inscreve aí, dá aquela forcinha pra gente E tá tendo lives todos os dias no Facebook, beleza? FB.GG.FenixYTBR Link também tá na descrição, você pode clicar lá E é nóis Só vamos que vamos, velho Joguei contra tu num vídeo, tava de Yorick e eu de Renek Vixi, como que eu vou lembrar, irmão? É tanto vídeo Vou usar um Qzinho aqui pra dar aquele help no list Puto, o Rakan já deu uma vacilada, mano Demorou muito pra mim bater Beleza, vou pra lane Suaveira, só bora Perdi um Mas eu perdi um também Bom, a Karma já vai querer mandar aquele mantra, né? Mantra aqui dela Gente, o Zilio não tinha conectado, mano Não mandou o mantra aqui, suave Por mim tá ótimo A gente vai pegar dois primeiro aqui Mantra aqui Perdi de farm por causa desse mantra aqui Nossa, você vai desviar de um, já toma outro É bem chato essa lane, rapaziada Bem chato mesmo O Rakan infelizmente não tava posicionado pro engage no nível 2, né, mano? A gente tinha total vantagem aqui Demorou Bom, já foi metade da mana da Karma O Saras começou aqui pela bot side, gente Então ele provavelmente deve estar indo lá pro blue dele agora Então não tem chance do Saras estar aqui Nossa, que ele tenha feito uma rotação totalmente diferente Só pra me enganar E o X500 Mas duvido muito Beleza, focado aqui no farm Essa é a 11, a 12 agora Ela tá louca pra mim jogar o mantra Errou Maravilha Não pegou Calma aí que líder Suave Pegar o nosso W agora A gente tá com o biscoito Ah, mano O poke deles é muito chato Olha o tanto de vida que eu já perdi com isso O Rakan Ele podia tentar dar uns quesinhos lá Pra me curar, né, mano O Rakan tá full mana, velho Gasta essa mana aí, irmão Dá uns quesinhos aí, bro Nossa, ele tá full lá atrás, mano Parece que você tá com medo Vou deixar uma Ward aqui Ela vai jogar mantra na minha cara de novo Eles vão puxar, velho Vou dar uma vazadinha Nossa, tô meio Creepy Block, né Que bad Muita Wave Toma cuidado Essa não é uma lane boa Pra deixar eles puxarem, velho Tinha que flechar, infelizmente Não, Rakanzinho Aí não Aí posicionou mal, irmão Morreu de flecha Não Tá, agora ferrou, velho Agora eu vou ter que ficar aqui Bem atrás Vou tomar muito poke Poxa, ele não tentou nem flechar, mano Eles vão me dar muito poke aqui, mano Olha lá Olha isso Meu suporte não pode morrer nessa lane Só farmar o que dá aqui é isso, mano É perigoso tomar um dive aqui, hein Isso que é foda A Akali colou A Akali colou Agora Vou curar Linda Ótimo TP da Akali, velho A Akali mandou muito bem Deu uma salvada na lane Essa Akali, hein Akali mandou muito nesse TP, mano Salvou muito a lane Eu não vou ter mana pra puxar Vou ter que deixar o Eevee aqui, cara Me ajuda, me ajuda Me ajuda a puxar Me ajuda a puxar Nem que eu perca a farm aqui mesmo Eu preciso mandar isso aqui pra torre deles Deu, 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 deu Nice É base Mas bem que ele já foi, base Beleza Vamos pro colhedor Deu o gold da BF Deu muito bom aqui, velho Mas Tamo com 43 CS a 29 também Não As coisas não tão tão malas assim E o Hakamorou pro Sazen Nossa, deu muito bom então Deu muito, muito, muito bom Ele ainda tem a flash dele Pra um possível engage Quando a gente tiver nível 6 Caralho Deu muito bom, velho Que maravilha Mano, voltei sem pote Vou confiar só no biscoitinho mesmo Torcer pra não tomar muito poke O Hakamorou foi de Rommie no mid, mano Mas não Ele tá sem mana, cara Ele vai voltar sem mana pra Lennie Devia ter ido base mesmo, resetado O que que é isso aqui? Vai nem se mexer, vai Só morreu Nossa, curou pra caralho Vai, mata ela Nossa Que susto, velho Ele parou de bater Suave Meteu o freeze nisso aqui Não Meu Deus, ele puxou Puxou e quase morreu Montou 6 Ah, a gente tinha que ter freezeado isso aqui, mano Eu não devia ter puxado Acho que o Hakamorou não tem muita noção de jogo Mas enfim, vamos nessa Carminha chegou, colou Você tá armando, Carminha? Tá muito louca, velho Não tenho bagulho pra puxar, velho Calma, nossa, isso aqui vai dar muito bom Faltou só um pouco Beleza Ele vai curar Ah, esse boneco Beleza Quase, quase, quase Foi close Ih, ele tinha cronômetro ainda Mas não tá Não tá Suave Nossa, velho Era o gold que eu precisava da kill dele, mano Se eu matasse ele ia tá muito nice Que bad Suaveira Eu devia ter segurado mais, meu Eu ia ter esperado um pouquinho Nossa, ela tá 3-0, velho Que problema, hein Que problema, cara Só vamos Nossa, queria ter muito fechado esse colhedor, cara Bom, tá de boa Só vamos Vai tá roubando a jungle dele lá em cima Ótimo Já vai dar um dive ali Essa Raven tá morta, cara O Saras nem tá lá pra proteger A cara devia puxar, né Em vez de dar last hitzinho Não, aí Tá se divertindo, aí? Não tô te ouvindo, no meio dessa diversão Ah Sai Obrigada, amor Perdi a catapa nesse Chase Eu odeio jogar o early game de AD Carry, velho Eu realmente não gosto Porque o AD Carry tem muito pouco ataque speed É estranho jogar o early game de AD Carry Eu gosto do mid late game Quando você já tá com ataque speed, você começa a kaitar É muito ruim kaitar com pouco ataque speed Na verdade, você quase não consegue kaitar com pouco ataque speed É um kait meio merda Eu quero barricada, mano A gente tá ganhando essa lenda e a gente tem que kaitar as barricadas, velho Tô muito na frente Nice Esperar meu ult voltar pra fazer alguma play mais agressiva aqui Eu não pensei, eu nunca penso Ah, pensar Para, para Suave Não, não, não. Né, não. Eu nem quero barricada Eu não quero barricada Agora, eu não quero barricada Não quer barricada Eu quero barricada A gente pega barricada Não esqueça Você está preparada no mid Você tem que comprar barricada Não esqueça Você tem que fazer Você tem que comprar um ultimato Vou deixar um Ward aqui pra evitar a Lene Gank Olha o Saras aí Olha ele aí Mano, eu tô com um bagulhinho de crítico Se numa troca eu crito na cara deles, véi, acabou O Hakan podia estar jogando mais agressivo, cara Puxei Nossa, aqui ficou pra ele ainda, véi Pior que o Saras tá aqui, mano O Saras ele tá por aqui, véi Nossa, vai ver pra dar cor, nice Nossa, eu catei o Ezio bonito ali, hein Catei o Ezio bonito ali, mano No Q no mínimo Nossa, ela flechou, mano Nem vou gastar Nem gasto por ar Gasto F Beleza Fechamos o colhedor Eu não gastei meu F Porque se o Saras tivesse F ali, mano A gente tava morto da mesma forma Então melhor nem arriscar gastar F Guardar F com uma futura troca Que possa dar melhor Bom, fechamos as grevas Eu vou fazer um canhão agora Começar nosso ataque speed Pra gente conseguir melhorar o kite A gente ataca botinha também Então já vai ajudar muito, mano Só vamos Vou me manter voltando sem pote Porque todo engage que eu der Eu quero dar hard engage mesmo Tirar os caras da lane Ele tá com 77 Tá com 95 Tão ganhando por 25 É muita coisa isso já Ele fechou o mana money dele E vai fazer uma tab O cara vai fazer Vai pra bujo de manopla, então Olha aqui, ó O jungle deles botou pressão aqui Os caras tão catando barricada, véi A gente tá ganhando a lane E perdendo barricada Mas agora o Ezreal vai dar reset na base, mano Bora, a gente tem que catar isso aqui, véi Ele não vai dar reset Ah, esse boneco, véi Ó, o Saras tá lá no top, mano A gente pode vir de Dive Nice, mano É o primeiro break aqui Que isso, mano Que crime é esse, véi A Karma já tirou metade da minha vida Só ela, né, mano Com 2 Q É isso Vamos, caiu a torre aqui Vem, né Vamo, rotar pro top, véi Nossa, ela vai ficar lá Nossa, ela vai ficar lá, mano A Kali deu TP Morreu 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 nada A Kali não vai chegar nela, vai Agora a Kali vai pro bot A gente vem pro top E levar a torre do top Pedir ajuda pro Rakan aqui Só se a Rakan ficar comigo Que a gente ganha o jogo, véi Sem segredo, não Zaya puxou o Wave muito rápido Leva a torre muito rápido Com o W dela Então É um boneco bem completo Leva a torre do bot Já a rota Limpa a Wave Leva a torre Vai ser over isso Que a gente tá fazendo agora Mas eu vou dar um overzinho aqui sim A gente vai com Nossa, isso aqui vai ser Isso vai ser maravilhoso, cara Meu Deus do céu O Kite Aí que eu gosto, entendeu Quando a gente fecha a botinha Já tem o ataque speed, mano Aí dá pra Kitear gostoso, véi Nossa, mas isso aqui deu muito bom Danos na carne O Zillian tem ult ainda, né Tem Pra pagar uns bait nervoso Ai, Zillian gastou ult Nossa, acho que eu ia morrer muito ali Beleza Dois quinhentos de gold, véi Nossa, isso aqui deu muito bom Pro nosso time, véi Eu vou ficar muito, Zillian Olha o infernalzinho ali Já vamos de infernal Dois quinhentos de gold A gente fecha nosso canhão Já começamos nosso Gumi Nossa, vai dar pra fechar o canhão Vamos mandar uma BF já, rapaziada Que isso, esse vídeo aqui, mano Porra Uma pinkzinha Vou pegar a trinquete Os caras que estão fazendo drag Estão fazendo drag sem o nosso jungler O Zillian vai roubar isso aí, cara Isso aí é lixo Ah, o Zillian tá formando bot, mano WTF, cara Drag nosso O Zillian tá vindo agora Bora levar T2 do mid aqui Mataram a Leblanc ainda Só chama no passeio Quase caiu a torre já Mais um pouquinho só Só eu ir colocando pressão Deixa eu dar um hit lá Opa 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 Agora leva ali Opa Joguinho controladíssimo, cara Opa Ele flechou Tô aí, tô aí, tô aí Nem pôr o Wave Cara, a gente faz uma festinha aqui, hein A gente faz uma festinha aqui, mano Tô achando que essa Riven tem flash pelo posicionamento dela, mano Tá louco pra flashar na minha cara Muito louco A cara tá levando lá em cima Mano, jogo controladíssimo Ah, velho, ela correu pra cima Dá pra dar GG nisso aqui, não dá não? Na loucura Um GGzão aqui assim Tipo, pá, 20 min Mano, eu dou uma brincada muito da hora aqui, ó A gente dá GG assim mesmo, velho Eles não conseguem lutar, mano, é isso Tô muito forte Calma, calma que eu tô sem lute, tô sem lute, tô sem lute, calma Calma lá, rapaziada Nossa Senhora Nossa Senhora Olha a festa que a gente faz, mano Zai, é isso, velho Ganhou a Lady, você acaba com o jogo É isso, rapaziada Deixa o like, favorito e feedback nas comentários Se gostou não tá inscrito no canal Se inscreve aí Muito obrigado por tudo Pensa aqui, inscreva-se por trás Até mais Até mais